A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . Tem tempo durante o dia para explorar isto, eu não vou adiantar, tem aqui uma partida invisível. Por outro lado, e isto tem benefícios para companhias como vocês, velocidade no mercado, speed to market, que podem salvar 4 ou 6 semanas neste processo. Dato variable, como bem ensinado nos sacos, ou seja, cada unidade na mesma diada de impresión pode ser diferente. E aqui a graça é que não sois vocês ou a nossa agência que tem que fazer cientos ou milhas de desenhos, mas que se pode levar esta tarea ao software que temos para gerar todas estas variaciones. Reducção das ferramentas de packaging. Bom dia, meu nome é Peter, portanto, sou o criador e o fundo desta marca. Eu creio que a nossa relação já vai em 8 ou 9 anos, desde bem do início. É uma marca, portanto, nós trabalhamos mais para um mercado externo. Portanto, somos, criamos aqui um, tentamos criar aqui um valor agregado à marca. Não criamos produtos, criamos mais serviços, criamos conceitos. É um mundo bastante competitivo, que é o chinex. E tentamos agregar um valor a todas as reuniões. que nós vamos fazer um valor a todos nós. Agora, o almoço... Murilo, é a última vez que metemos a base. É a última prova. Seguro? Seguro. É o seguro, és lá a última. Seguro. Seguro. Seguríssimo. Mas depois é Santiago, não é? Não. Ainda é tarde para estar espanhol, hein? Agora sim. Agora sim. Agora de comer, tranquilo. Obrigado.